Oi gente, o que você está falando? É o cantor e compositor Zé Dubrego, tá bom? Estou passando aqui para lembrar vocês, tá bom? Que a live que ia ser dia 7 de agosto foi antecipada para o dia 6, tá bom? Ao dia 6, às 7 horas da noite, na sexta-feira, viu? Vocês fiquem ligadinhos aí, tá bom? Vai ser transmitido pelo meu canal Zé Dubrego Oficial e pelo Facebook da Claudiana Barros, a Poderosa, tá bom? E diretamente dos estúdios do Levi Sonhar, tá bom? Então fique ligadinho que é dia 6, tá bom? Veto o dia dos pais, às 7 da noite a gente tem um encontro marcado, tá bom? A homenagem ao dia dos pais também tem uma música nova também que eu fiz para os pais, tá bom? Tá bom? Fique ligadinho que só vai ter coisa boa, tá bom? E aquele abraço a cada um de vocês e até lá, tá bom?